Não há melhor dia para surpreender quem você ama do que no dia dos namorados. E nesse dia dos namorados, encante-se com as variedades de presente na Solar Magazine em Goiatuba. Aqui você tem ideais para você presentear a quem você ama. Economia e amor é na Solar Magazine. Rua Purus, esquina com a Avenida Presidente Vargas. Goiatuba, Goiás.